Rap TV está no ar mais uma semana, eu sou Felipe Mascari, apresentador aqui deste canal e venho aqui para mais uma lista para vocês aqui no nosso tempo de quarentena, isolamento social e hoje a gente vai falar sobre beatmakers, mulheres, mulheres que produzem dentro da cena do rap nacional vale lembrar que as mulheres dentro da cultura do beatmaker, do beatmaking não tem tanta valorização, por isso a gente fez essa lista aqui no Rap TV a questão do beatmaker, da produção musical sempre foi muito masculinizada então a gente achou necessário trazer essa questão das mulheres falar um pouco sobre 12 artistas ali que fazem produção musical e a gente vai trazer aqui nessa lista só mais um salve também vale lembrar que essas 12 artistas não são as únicas 12 produtoras que tem aqui no Brasil a gente tem muitos outros nomes, a gente vai deixar aqui até sugestões para vocês abrir espaço para vocês trazerem e trocarem essa ideia com a gente nos comentários, obviamente e também deixar um salve para a Kitty ela que faz parte da nossa equipe aqui do Rap TV uma das nossas colaboradoras e quase ela toda ajudou a elaborar essa lista então vou deixar um salve para ela, dar esses créditos especiais para ela e também deixar um salve para a Nicole Cabral e para o DJ Neal a Nicole que faz parte da Rolling Stones ela fez três matérias incríveis sobre as mulheres beatmakers dentro do Rap e também para o DJ Neal do Boca da Forte que fez uma matéria ali citando 20 outras produtoras então a gente deixa esse salve ali para vocês conferirem os links estarão na nossa descrição para vocês lerem os textos e entenderem um pouco mais sobre algumas produtoras e beatmakers que não estão nessa lista aqui ou que estão também e vocês queiram conhecer um pouco melhor sobre o corre de cada uma e é isso, sem mais delongas, vamos para mais uma lista do Rap TV Roda a Vinheta E a gente começa essa lista com um dos nomes mais promissores que tem chamado muita atenção dentro da cena do Trap Nacional que é a Atlanta ela que é de Minas Gerais e começou o seu corre mais ou menos em 2017 em 2020 ela lançou a sua mixtape Futuro que tem grandes participações tem Scarlet Wolf, Da Lua, De La Torvi e tantos outros nomes é um grande trabalho e vale a pena ser citada aqui nessa lista e vamos falar agora sobre outra grande produtora que tem chamado a atenção desde quando ela surgiu vamos falar sobre a Ashira que nasceu em Diadema, em São Paulo e ela ganhou os holofotes ali ao participar do refrão cantar e escrever o refrão de quadros do álbum Castelos e Ruínas do BK mas em 2019 ela produziu o EP Roof da dupla Tachi Tracy aqui de São Paulo também e também chamou a atenção com as suas produções hoje se não me engano ela faz parte da Sound Food Gang um grande coletivo de grandes artistas de Jundiaí, São Paulo enfim, um salve para todo mundo da Sound Food pega esse beat da Ashira o próximo nome que vamos falar aqui é a DJ produtora Apu que ela que está no corre de produção há mais de 3 anos mais ou menos e já está também trampando como DJ desde os 16 anos ela faz parte do coletivo Quebrada Quir um salve para eles maravilhosos e maravilhosas que fomentam muito a cultura LGBT dentro do hip hop é um grandissíssimo grupo que merece esse salve e a PUC ela fala que trouxe ali as influências da mãe musicais da mãe que tem a New Jazz, R&B e outros gêneros mais melódicos e ela faz isso com maestria traz isso com maestria dentro das produções dela E a próxima produtora Beatmaker que vamos trazer aqui vamos falar nessa lista é a Ardlis ela que já foi aqui citada em outra lista de artistas que vocês precisavam conhecer e ela que vem de Curitiba ela que produz instrumentais mais experimentais ali trazendo as referências que ela tem nos anos 80, 90 e cria músicas e beats sensacionais com os samples mais diversos ela em 2018 ela lançou o EP Duas Lime um grande trabalho e a gente cita aqui nessa lista O próximo nome que vamos falar aqui é a Bárbara, a DJ Brum de Florianópolis ela que tem um corre muito cabuloso como DJ e também como produtora musical a DJ Brum ela que ela fomenta muito bem a cena do trap ela produz muito trap e também ultimamente tem fomentado a cena do grime nacional e vale lembrar que a DJ Brum depois da pandemia vou deixar esse salve pra vocês depois que tudo isso passar a gente poder voltar a aglomerar colem no baile da Brum que é uma das festas mais sensacionais e um dos rolês mais imperdíveis do Brasil da nossa cena vou deixar esse salve então pra vocês colarem não perderem isso de jeito nenhum o próximo nome que eu vou falar aqui é a DJ Dola a Dola ela que vem de Pelotas interior do Rio Grande do Sul já venceu inclusive duas vezes o prêmio Rap Longa Vida em 2016 e 2017 e ela que tem um destaque muito grande por produzir os artistas da cena local vou deixar rolando o som dela pra vocês conferirem o trampo da Dola mais um nome que eu vou citar aqui pra vocês que nasceu em São Paulo e tem despontado muito também na cena do trap que é a Coach Sun ela que chamou muito a atenção desde quando começou com o seu corre como DJ começou a produzir alguns remixes e hoje já lança suas produções próprias e rima também e a Coach Sun ela é uma mina que já tem produzido grandes artistas desde o Vekamek o Kaká se eu não me engano Yankee Vino e até o Leozin então ela já tem despontado muito nessa cena das produções e também nas rimas dentro do trap ela lançou um som chamado Slime com a Unica que é isso que sabe pra vocês ouvirem também confirma uma das produções assinadas por ela e mais um nome que a gente traz aqui é a Beth Sista produtora que atua na cena desde 2013 ela que traz as suas influências na música eletrônica do house e também traz toda a melodia e a alegria do funk e consegue imprimir a sua própria estética na sua produção e é uma das grandes produtoras ali ela fez um trabalho incrível por exemplo do trabalho da Jupe do Bairro então fica esse salve aí pra vocês conhecerem o trabalho da Beth Sista e a nona mina que a gente vai trazer aqui nessa lista é a Jaqueline da Baixada Fluminense ela que é uma produtora musical DJ beatmaker ela começou muito isso ocorre né através da parada do DJ e hoje ela tem até um soundcloud incrível com as produções dela vou deixar aqui o link também na descrição pra vocês conferirem o grande trabalho que ela faz e em 2020 ela lançou um remix sensacional por exemplo de regras da loja do Neo que é uma das melhores faixas do trabalho dele do último trabalho dele então vou deixar esse salve pra vocês poderem conferirem e enfim valorizar o trabalho dela que é sensacional e a próxima mina que vamos citar aqui nessa lista é a Brenda Souza conhecida como Beno Beat ela que nasceu em Uberlândia Minas Gerais e ela começou o seu corre né na música a se interessar por música desde os 15 anos e desde então começou a se aprofundar cada vez mais na arte neste ano de 2021 ela lançou sua terceira beat tape chamada O Que Não Valia um grande trabalho onde ela consegue misturar a estética do Bum Bap com samples incríveis e vale aqui deixar essa menção pra esse trabalho E a próxima mina que a gente vai falar aqui é a Ivy Hive a Evelyn Tavares lá do Rio de Janeiro também Embaixada Fluminense outra grande artista que a gente tem outra grande produtora que a gente tem na nossa cena nacional A Ivy ela comanda a cena do Ballroom e através dos seus beats ela consegue fomentar cada vez mais a cena e não só isso ela faz parte também do coletivo Bandida um coletivo ali de mulheres produtoras fotógrafas e artistas que buscam ampliar o espaço das mulheres dentro da indústria um trabalho incrível da Ivy Hive que vocês precisam conhecer O último nome que a gente vai citar aqui nessa lista é a Mayra Maldigen se eu falar errado o sobrenome me corrija por favor aqui ela que ela tá desde 2008 na cena do Rap Nacional com suas produções atuando muito como DJ e ela foi uma das fundadoras do grupo Rimas e Melodias um dos principais pra mim um dos melhores grupos de rap da atualidade com mulheres incríveis rimando naquele projeto inclusive ela tá ali e vale deixar esse salve aqui porque a Mayra ela fez o seu primeiro o seu o seu primeiro beat né ali com ressurreição numa música da Solta MC num projeto do Spotify que buscava incentivar artistas mulheres e ela tava ali como produtora ela é uma grande artista que merece ser aqui valorizada a gente vai deixar esse salve pra ela também e é isso família a gente encerra essa primeira lista aqui do Rap TV falando sobre mulheres beatmakers produtoras da cena do Rap Nacional vou deixar esse salve aqui pra vocês conhecerem essas 12 artistas que a gente citou aqui porém se aprofundarem cada vez mais a gente tem vários nomes sensacionais Laurinha a gente tem a Isa Sabino bom a gente tem muitas produtoras enormes aqui dentro da cena do Rap e vale a pena vocês conhecerem então eu vou deixar aqui o link com o perfil de cada uma com o SoundCloud enfim o que cada uma apresentar vou também deixar as matérias que eu falei no começo pra vocês conhecerem outros nomes e poderem conhecer também um pouco mais sobre as minas que produzem e infelizmente ainda são invisibilizadas dentro da cena nacional e antes de finalizar também esse vídeo deixar um salve pra Ombro que mandou esses kits pra nós é uma grande honra receber Mimos como eu falo não é pub e é agradecimento porque os caras fomentaram a gente ajudando aí com uma nova roupinha pra gente não passar frio então é isso vou agradecer muito a Ombro por ter mandado os kits pra nós certo é isso não se esqueçam de se inscrever no nosso canal comentem no vídeo o que vocês acharam que faltaram o que vocês enfim gostaram deixa aí pra gente trocar essa ideia nos comentários obviamente e é isso se inscrevam entrem nas redes sociais do Rap TV enfim sigam a gente lá e tamo junto certo tamo junto um salve pra todo mundo e até o próximo vídeo Tchau Tchau